Música Meu grande amor, alguém te viu chorando A mal dizer do nosso amor o fim Em te dizer que ainda estou te amando E que não vou deixar ninguém separar-te de mim Oh meu grande amor, um amor maior não existe Muito vou sofrer se eu te perder vou chorar Oh meu grande amor, sem o teu calor sou tão triste Eu não vou te esquecer quando resolver me deixar Meu grande amor, eu vou sentir saudade Mas vou seguir te amando até o fim Jamais senti igual felicidade E se você partir vai levar um pouco de mim Oh meu grande amor, um amor maior não existe Muito vou sofrer se eu te perder vou chorar Oh meu grande amor, sem o teu calor sou tão triste Eu não vou te esquecer quando resolver me deixar Oh meu grande amor, um amor maior não existe Muito vou sofrer se eu te perder vou chorar Oh meu grande amor, sem o teu calor sou tão triste Eu não vou te esquecer quando resolver me deixar Oh meu grande amor, um amor maior não existe Muito vou sofrer se eu te perder vou chorar Oh meu grande amor, sem o teu calor sou tão triste Oh meu grande amor, sem o teu calor sou tão triste Oh meu grande amor, sem o teu calor sou tão triste Oh meu grande amor, sem o teu calor sou tão triste